André Vilas Boas atravessa uma fase muito positiva na sua vida. No dia 7 de maio tornou-se oficialmente presidente do FC Porto. No entanto, uma posição tão importante também acarrete a certos riscos, por isso o gestor decidiu tomar precauções para proteger a si e à sua família. Embora ao longo dos anos tenha ensinado os seus seguidores a partilhar imagens de férias em família e declarações de amor à esposa, o patrão dos dragões decidiu agora eliminar a sua conta pessoal, oficial André Vilas Boas. Joana Vilas Boas já fez questão de manter a sua vida o mais privada possível, com as suas contas privadas nas redes sociais. Recordamos que a família de André Vilas Boas já sofreu um ato de vandalismo e um ataque a um agente de segurança, à porta da sua casa, antes das eleições para a presidência do Clube Azul e Branco. O casal é pai de Benedita, de 14 anos, Carolina, de 13, e Frederico, de 8.